Renata Munerá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Há um ano, uma quarta sim, uma quarta não, dando boa tarde pra vocês. Isso é muito, muito, muito bom. Ai, gente! E olha, essa seleção que ela trouxe, a Reime dá spoiler do que ela vai falar aqui sempre durante a semana. E os livros que ela trouxe aqui já estão aquecendo o meu coração. Então, foi um ano que realmente de desafio, né? Você falou exatamente isso, você está acostumada a fazer esse bastidor, a montar toda a comunicação ali, marketing do Brasileiro Shopping. Você falou assim, não, e agora vamos comunicar um pouquinho dessa essência de estilo de vida aqui na rádio. É, foi um desafio e tanto. Porque por mais comunicativa que eu seja, e assim, quem acredita ou não, eu sou uma geminiana nata. Eu adoro falar, eu adoro criar conexões, eu adoro conversar. Tenho uma mente super inquieta, mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa também que me boicoto bastante, né? Então, eu entro dentro do... até porque trabalho muito. E aí, eu entrei numa espiral há alguns anos, falando assim, cara, cada responsabilidade que eu assumo, é mais tempo que eu preciso me dedicar. E aí, eu virei mãe, e tô casada, e tenho casa. Fez obra. Fez obra, não moro muito perto do trabalho, então eu tenho muito tempo de deslocamento. Isso fez com que eu colocasse, e eu falo aqui sempre no programa, que é uma meta que eu preciso sempre desconstruir, tô sempre falando com vocês, que é essa questão da gente se colocar de forma disponível, ter disponibilidade. Então, é um mantra que eu faço, se coloque disponível, porque depois eu vou ser cobrada. Uma cobrança interna, uma cobrança de estar mais disponível pros meus amigos, pra minha família, pra novos negócios, novos projetos, pra mim. E esse convite da Nova Brasil surgiu nesse momento. Então, eu tô fazendo 25 anos de grupo Paulo Otávio, tô lá no Brasília Shopping, né? Já tenho 27 anos na área de shopping centers. Amo o que eu faço. Tive a possibilidade de, no decorrer desse tempo, também mudar de shopping, né? Já fui do Taguatinga Shopping, já fui do Terraço, já fui do Brasília. Isso, sem dúvida, oxigena muito a gente. São públicos, apesar de serem públicos brasileenses, tem perfis diferentes, né? De consumo, de jornada do consumo, de estratégias de marketing que a gente se aplica. E aí, comecei um namoro com a Nova Brasil como anunciante. Então, quando o Diego e a Marcela tiveram comigo, como apoiadores de um evento, falaram, a gente quer muito você compondo o time lá da rádio. E, no primeiro momento, era uma coluna voltada pra moda. Eu adoro moda, assim, me debruço bastante tempo buscando referência. Faço um evento grande todos os anos no Brasília de moda. Mas não sou uma autoridade, uma sumidade. A gente tem pessoas aí que são autoridades, que estudaram, estudaram cores, estudaram história da moda. Enfim, eu não sou. Eu sou uma amante e faço eventos de moda. Então, é dentro de uma outra... E aí, tinha a possibilidade de falar também muito sobre o universo do marketing. Que aí, esse... Aí, eu vou falar bastante hoje. Hoje, o tema da coluna é um ano que eu me desafio aqui. Que é me colocar disponível pra estar aqui com vocês. De uma forma crônica, né? E quando eu digo crônica, é um estilo de falar com vocês. Eu acho que a gente tem aqui no nosso time de colunistas, muitos expertos. Tem muitas autoridades. Área de finanças, da área de tecnologia, da área de saúde. Enfim, da área de política. Eu, a minha proposta, quando eu falei, cara, então eu vou tentar. Eu vou sair de trás ali do meu escritório. Vou colocar a minha vozinha lá no microfone. Mas, eu quero falar de uma coisa que eu fique muito confortável pra falar. E aí, conversando com a Marcela e com o Diogo. Você é tão boa pra contar histórias. Falei, ah, muito bom então. Então, eu posso fazer isso? E aí, a gente fez um piloto. E foi ótimo porque eu contava. Claro, dentro de um recorte de privilégios. Mas, é uma crônica sobre mim. Sim, sim. É isso. É o seu lugar de fala aí. É o meu lugar de fala. E aí, a ideia é usar esse microfone com duas perspectivas. É meio que um divã. Porque, quando eu tô falando, eu me escuto, eu me aceito, eu me questiono. Eu vou colocando novas metas. E um bate-papo com amigos, né, Bárbara? Com você, principalmente. Não, eu adoro, gente. Então, assim, eu sempre gostei muito de indicar coisas pros meus amigos. Eu sou meio essa parabólica de coisas. Coisas que eu procuro e que coisas que chegam até mim. Gosto muito de conversar. Sou brasiliense raiz. Filhas de candangos. Então, eu falei, cara, eu acho que vou trazer tudo isso pra esses 10, 15 minutinhos de crônica. E uma quarta-feira, sim, outra, não. E nesse desafio, hoje, você trouxe algumas dicas de livro que falam muito isso. Sobre a gente, sim, se colocar, né? É, a gente se colocar disponível. Falar pra gente que a gente também... A gente vem usando muito essa definição da síndrome do impostor, da síndrome da impostora. E aí, eu tenho pego muito no meu pé, né? Por exemplo, sábado, agora mesmo, eu vou participar de um evento chamado Roda de Estilo, lá no Museu Nacional da República. É a segunda vez que eu participo de eventos como painelista, pra você ter ideia. A primeira foi ano passado. Depois que eu vim pra rádio e essa vez amanhã. Porque nem isso eu fazia. Eu ficava tão imersa no shopping e me achando tão segura dentro daquele quadrado, que a rádio me possibilitou isso. Quando o Diego, que é o nosso diretor aqui da rádio, falou, não, pode fazer isso. Eu falei, agora eu preciso abrir esse caminho de me colocar à frente. Eu vou fazer 50 anos. É uma coisa que eu gosto de fazer. Não vai ser eu que vai colocar essa cortina de impossibilidade sobre mim. Então, sobre as dicas de alguns livros. Eu acabei de ler. Eu ainda tô muito ressaqueada com esse livro. Se vocês virem, a quantidade de marcações que eu fiz é até engraçado. Porque acho que uma página sim, uma página não. É um livro chamado O Brigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Você já leu, Bárbara, alguma coisa dela? Não, mas esse tá na minha lista absurda, assim. É, então, eu estou encantada com essa autora espanhola. Já comprei dois outros livros dela que eu ainda não li. Mas esse me chamou a atenção porque é quase um autorretrato em que ela fala sobre ela. E é um estudo de anos de observação dela sobre a vida de escritores. De artistas, de uma forma geral, mas ela se debruçou muito nos escritores. Falando como a criatividade e a loucura estão muito associadas, né? A depressão, a loucura. Ela fala, obviamente, de temas mais sensíveis, como suicídios e tudo. Mas falando exatamente isso, porque às vezes escrever é uma pulsão de vida, né? E como escrever também tem uma propriedade curativa. E ler também é curativo, né? Então, ela se despe, ela se dispõe a falar também dos medos dela, das aflições, de todos os traumas, de crises depressivas. Mas é um texto, apesar do tema ser mais sombrio, é um texto leve e você fica encantado com a narrativa dela. É o fruto, é uma narrativa com pesquisa. Bem legal. Chamou Perigo de Estar Lúcido, né? Fala sobre essa coisa, dito que quem é normal não necessariamente é normal. E o que é ser normal? Então, todo dia a gente enfrenta um leão e a gente precisa entender como a gente se ajusta a essa perspectiva que a gente põe para a gente mesmo. Eu trouxe um outro que também é um clássico, não sei se você já leu. Acabei de ler tem pouco tempo, na minha cabeceira, eu nem tirei ainda. Então, que é o Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro já foi e voltou várias vezes. Eu tive uma época, eu já fiz alguns momentos de terapia, tô doida pra voltar de novo. E em um dos momentos que eu fiz, o terapeuta, que era Jungiano, pediu pra que eu lesse esse livro. E ele, que é da Clarice Pínculo Stess, que é um livro que são vários contos sobre essa mulher selvagem, sobre o feminino. E é super interessante. De vez em quando eu volto em alguns contos específicos. O do Barbazú é incrível. Conta muito sobre essa mulher que a gente precisa ter coragem pra ser, né? Que a gente precisa tirar a força, sabe Deus, da onde. E, às vezes, os perigos estão aí na nossa cabeça, tá na nossa casa, tá do nosso lado, né? E são perigos que a gente precisa criar uma armadura, não de não conversar, mas de proteção e de resiliência pra poder sobreviver. Então, eu acho que vale esse, assim. E aí, eu trouxe um outro que me indicaram. Eu gosto muito do podcast dela, que é da Marcela Ceribelli. Ela é filha da Renata Ceribelli. E ela tem um podcast chamado Obvious, eu já indiquei aqui. E ela lançou, acredito que foi no final de 2022, ou no início de 2023, um livro chamado Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. Muita gente, ele já teve também, assim, agora eu acho que eu vou comprar, porque quando eu fiz essa pergunta sobre síndrome da impostora, sobre desafios que a gente consegue realizar, enfim, que a gente consegue ultrapassar, algumas pessoas me indicaram esse livro. Que é essa mulher mesmo, 30 e poucos mais, que trabalha o dia inteiro, que precisa se reconectar com ela mesmo, que tá exausta, mas que precisa encontrar uma maneira também de ser feliz, de conseguir novos hábitos, de colocar novas metas e encontrar perspectivas de realização. Então, são esses três livros que eu trouxe hoje. Dicas de filme. Ó, aí eu abri um baú. Eu vi. Eu abri um baú. Quando eu pensei nessa pauta, foi o primeiro filme que eu pensei, que foi com a Julia Roberts, que é o Erin Brokovich. Ela é bem novinha nesse filme. Quem não viu, vale a pena ver. Tá lá no Prime Video. Ela é uma mãe, solo, mãe de três crianças. Você lembra desse filme? Não lembro. E esse filme é muito maravilhoso, né? Porque é uma mulher dona de si, assim, tô nem aí pros outros, vamos fazer o que a gente acredita mesmo. Exatamente. Ela é uma mulher que é acreditada como uma capacidade mais limitada, porque é uma pessoa sem um estudo específico. E ela consegue um trabalho como uma assistente no escritório de advocacia e consegue achar um pedacinho de um fio de lã de um crime ambiental. E ela consegue juntar o chefe dela que ela possa investigar. E é um caso real, a Erin Brokovich, ela é uma mulher real. E ela conseguiu desvendar esse mistério. Foi uma causa milionária, uma das causas mais milionárias dos Estados Unidos até hoje, de ressarcimento de vítima, de reapropriação de terra, da água. Aquela, assim, vou dar spoiler, desculpa, mas que não assistiu, assim, essa cena é icônica. A do copo d'água deles, ela distribui um copo d'água, quando joga na mesa, o copo d'água que tava de água contaminada, que os advogados estavam falando que não tava contaminada. Então, bebe essa água, então. É muito, lembro o filme, se você assistiu o filme Aquarius, é um filme brasileiro, Aquarius. Aquarius, é, não, Aquarius, é, tem aquele clássico, tem a, ah, mostra que você é intensa, mostra que você é intenso, toca a Bethany pra ela, uma coisa assim. E é um filme de uma mulher que tá num prédio em Recife, é um filme brasileiro, e que a construtora fica tentando tirar todo mundo pra demolir o prédio antigo e construir um mega prédio, inclusive dando um apartamento novo pra ela. Mas ela gosta da vida dela daquele jeito. E tem uma cena também que os advogados colocam um cupim no prédio lá pra corroer a estrutura do prédio. Olha que maldade. E ela joga uma mala, assim, em cima do... E ela manda essa... É tipo a Érica, é uma mulher muito empoderada, é muito gostoso ver mulheres, assim, no cinema. É. Em filmes, que a gente sente, cara, a gente tem uma inspiração. A gente tem poder, a gente tem poder. É isso, e aí tem uma cena que ela bota também, uma madeira cheia de cupim na mesa. Se vocês estão querendo fazer... Eu não vi esse filme, vou anotar aqui agora. Aquarius, é, belo, belo, belo. Ai, que legal. Com a Sônia Braga, lindo. Ai, que demais, eu vou assistir. E aí eu trouxe dois outras sugestões, um bem levinho que eu assisti ontem, que a Helena tá de férias. E aí a hora que eu cheguei, ela ama aquela atriz Anne Hathaway. Ai, linda. Né, maravilhosa. E aí eu assisti o Diabo Veste Prada. A minha filha vai fazer 13 anos, é pertinente pra idade dela. E aí foi super divertido, né, porque é bem caricato, também maravilhoso. E saiu semana passada a notícia que vai ter o segundo. Então foi bem legal. Então, fala sobre a Síndrome da Impostora, de você não acreditar. Tem o terceiro filme, que esse eu não assisti, mas foi uma dica, que é o que te faz mais forte. Que aí esse é um drama bem legal sobre aquela corrida de Chicago, que teve o atentado. Então eu acho que é bem legal. E aí, lá no Instagram, gente, tanto da Nova Brasil quanto no meu, tem mais algumas dicas. A gente tá com o tempo bem apertadinho. Tem dicas de série, duas maravilhosas, que eu acho que vale a pena assistir. São lindas. Uma da Prime e outra da Netflix. Então eu queria muito que vocês fossem lá. Eu acho que vocês não vão. Quem quer dica de série tem duas boas pra assistir. Uma americana e outra inglesa. Então aquele humor ácido inglês é bem legal. E eu queria dar algumas dicas do Brasília também. A gente tá com uma ação muito legal, quando a gente fala também de desafios, de ler mais, de estar mais informado. Então, não só a Livraria da Vila, tá maravilhosa, tá performando super bem no nosso shopping. E a gente agora tem um espaço estendido pra praça central do shopping, como uma passo para criança. E eu queria falar também, quem quiser fazer esporte, é um desafio que também precisa. Tem a Trek and Field, que acabou de ser reformada, tá uma loja linda. E a Le Cruze, quem quer se desafiar a cozinhar, que tá com alguns produtos selecionados. São muitos, tá? Com 60% de desconto. Então eu acho que aí são três desafios diferentes, que eu acho que você pode colocar na sua lista pra tentar realizar. Muito bom estar aqui com vocês, mas um ano eu tô muito feliz por me ouvirem. Babi, muito obrigada pela sua paciência, pela sua hospitalidade, os meninos da técnica. Eu sou muito feliz de estar aqui e a Nova Brasil abriu uma possibilidade de eu ouvir um pouco mais a minha voz. Não só falando sobre negócios, mas falando de um jeito diferente, de uma outra Renata. Obrigada, gente. Gente, vamos ser mais Renatas esses próximos anos e desafiar a fazer coisas diferentes mesmo. E que dão prazer em sair da caixinha. Valeu, Rê. Obrigada.